Portugal Abraçado pelo Atlântico À porta de uma Europa como ele próprio Envelhecida Antigo, mas moderna à sua maneira Como pode, como consegue Um país pequeno em tamanho Mas gigante no abraço reconfortante Aos que nele procuram segurança E uma vida com paz E muitos daqueles que saem dele À procura de outros abraços E outras seguranças Em busca de condições materiais melhores Apenas quando voltam Encontram paz Ou talvez nem seja assim Mas uma coisa eu garanto Que existirá sempre saudade Saudade Genuína palavra portuguesa Que espalha pelo mundo A nossa cultura Os nossos sabores As nossas cores Até os nossos dissabores Ai Portugal Pequeno grande país Um património invejável De norte a sul Com vários sotaques Onde ninguém se percebe Mas no final Todos entendem Pois a língua Não está apenas na pronúncia Mas sim no orgulho Ela a sorda de alho Ai A francesinha Enfim Gastronomia rica deste país Regada no fim pelo Simbalinho Café Bica Não importa Não importa como lhe chamemos Depois de comer aquele pastel de nata Ou aquela queijada de ébora Tanta coisa para falar ou escrever Mas Portugal não é assim tão pequeno na verdade E isso escrito Ultrapassa uma enciclopédia de Trinta livros Portugal País de folclore Desde o Vira Fandango E canta lentejano Para não falar do pimba Pois é Nós lá fora Já não somos apenas conhecidos pelo fato Ah E ainda temos o futebol Que Esse Sempre reinou Nos pés de quem nos levou longe E outras culturas conquistou Além mar Cantores e atletas Têm o foco garantido lá fora São muito poucos os que Conseguem com outra arte Mas Isso é como as bruxas Que os há Há Portugal Teu nome eu grito com vaidade No meu peito bato E digo Tenho orgulho Em ser português No meu peito com vaidade Eles são português No meu peito com vaidade Não me lembro No meu peito com vaidade Agora sim Isso é bom Obrigado.